E aí, fala aí, tudo bem, bem-vindo, se você gostou do Max aqui, começando mais um vídeo, rapaziada, de mini fazendinha. Nossa, mano, mó tempão sem gravar, rapaziada. Gravei uma maratona de vídeo, rapaziada. Tô mó tempão sem gravar, velho, passando um tempo aí fora, pra poder abrir a mente, né, rapaziada. E ter mais ideias pra tá gravando vídeo aqui, rapaziadinha. E eu queria pedir pra vocês que não se esqueçam, mano, não se esqueçam isso nunca. Deixa o like, se inscreve no canal e eu digo sininho, moleque doido. Tá doido. Tá cheio de lobo aqui dentro, rapaziada. Inclusive, eu fiz esse celeiro gigante, mano. Gigante. E a gente vai começar a trabalhar aqui dentro dele, meu rei. Como? Tô vendo aqui, ó, uns baúzinhos. Eu tô com a ideia assim, rapaziada, de colocar cada celazinha dessa, um baúzinho desse, com todo o material que a gente vai precisar. Então, pra começar, ó, só vou puxar aqui até aqui, até aqui mais ou menos, que vai ser o padrão. O padrão dessa celita. Ó, vai ter um, dois aqui. Aí vai ficar assim, ó. Exatamente, mano. Ó, aí eu quero colocar aqui. Ó, portãozinho. Ele vai ficar bravo, mano. Nossa, que vai ficar da hora essa linha, hein, velho. Você tá doido. Pega esse aqui também. E também essas pedras, que eu quero fazer mais ou menos parecido com o outro. Acho que eu vou colocar um negócio desse. Vou colocar um aqui também, ó. Aí aqui eu vou puxar aqui, ó. Ó, a gradezinha, né. Aí aqui eu venho por cima. Ixi, isso aqui vai ficar escuro, hein, velho. Olha aí. Olha aí, rapaziada, como é que tá ficando a celazinha. Aí o que é que eu faço? Aqui eu faço assim, ó. Boto mais uma porteirinha aqui em cima. Pra poder não pular. E aí, ó. Ela tá ficando... Mano, ela tá ficando da hora. Olha, ó. Aqui dá bom se fosse um tronco de madeira, mas... A madeira não consegue ficar nessa altura. Só não sei se eu vou pegar madeira de laranjeira. Aí sim dá certo, rapaziada. Talvez eu faça isso, mano. Mas não nesse episódio daqui. Sim, rapaziada. Nem que eu tenho o vídeo de hoje, mano. Deixa eu botar esses corriguinhos pra continuar depois. Já fiz uma celinha nesse episódio daqui. Vou deixar pra fazer o resto depois. Rapaziada. No vídeo de hoje, a gente vai fazer... O que, rapaziada? A gente vai tirar a lã da ovelha, mano. Isso mesmo. Como tirar a lã da ovelha. Esse vai ser o título do vídeo, rapaziada. Mano, pra tirar a lã da ovelha é muito top, rapaziada. Ó, ó, ó. Mas primeiro vamos tirar a laranja. Vamos colher a laranja. Olha aí, rapaziada. Tanto de laranja que tem nesse pezinho, mano. Olha isso aqui, velho. Isso aqui é um pé de laranjeira. Mano, top, hein, velho. Deixa eu ver aqui quantas laranjas tem aqui. Ó, tô com três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Opa. Dezesseis. Sete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Mano, vinte laranjas. Eu tirei só nesse pedacinho, rapaziada. Só nessa brincadeirinha. Mano, isso aqui deu pra fazer uns quatro sucos de laranja. Mas é o seguinte, rapaziada. Como tirar a lã da ovelha, rapaziada? É muito fácil, rapaziada. Primeiramente, você vai precisar de um facão, né, mano? Pra poder tirar a lã dela. Porque aqui no Subalcraft ainda não tem. Olha lá, papagaio mexendo com meus touros de novo, velho. Pai, que eu tô tentando um negócio desse aqui, velho. Olha, olha, olha. Pega, touro. Vamos, não defesa esse papagaio. Não, macho. Olha, olha. Pode tirar o que quer aqui dentro, não. Tem que meter lá o peixeiro nesse papagaio. Cinco cabis de papagaio que é aqui. Olha, minha plantação no mídia. Ainda nem colhi, rapaziada. Depois eu colhi isso aí, mano. Mas eu vim colhendo essa plantação aí. Aqui não. Xiii. Uma bizonada por céu. Aí, ó. Deixa arsando aí. E agora sim eu vou mostrar pra vocês, rapaziada. Como tirar a lã da ovelha, rapaziada. É muito simples, mano. Isso aqui, nem o R-Pro17 sabia que dá pra tirar a lã da ovelha. Eu vou ensinar pra vocês agora, rapaziada. Ó, vocês vão vir aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Tem as ovelhinhas aqui, né, ó. Tem que ter cuidado com o carneiro. Quando você for tirar a lã das ovelhas, o carneiro vai ficar bravo com você. Ó, você pega a faca e faz isso aqui, ó. Olha. Eita peste. Ó, ainda acertou uma, filha da mãe. É derretar, rapaziada, que você tira a lã da ovelha. Aí você tem que bater até ela morrer. Quando ela morrer, rapaziada, aí pronto. Tira a lã da ovelha, mano. Da hora, né, mano. Ai, filha da pé. Olha que é um raio aqui, velho. Olha agora, que eu não sei mais qual foi a ovelha que eu tirei a lã. Que eu tava tirando a lã, não sei mais qual foi, não. Não, não, não. Acho que foi essa daqui, rapaziada. Vou tirar a lã dela agora. Olha aí, ó. Olha, fica vendo que eu vou tirar a lã. Vou tirar a lã. Rapaziada, eu vou olhar a pé. Olha aí, rapaziada. O tanto de lã que eu tirei aqui, ó. Quinze lã, mano. Eu tirei, velho. Se tivesse como procriar, velho, reproduzir essas ovelhas seria muito bom, mano. Mas, infelizmente, não tem como reproduzir, rapaziada. Olha aí. Consegui aqui, ó. Quinze lã. Só em uma ovelha só. Só que eu não posso tirar mais lã, não. Porque eu não fico sem ovelha, rapaziada. Nossa, mano. Da horinha, viu, velho. Só que quinze lã, mano. Acho que não vai dar nem pra fazer, hein. Não dá pra fazer nenhuma roupa, rapaziada. Olha aí. Quer ver? Quer ver como não dá? Olha aí, ó. Tem que fazer três, hein, velho. Três peças, mano. Três carvas. Da hora. Vou tirar aqui. Deixa a lã guardada aqui, ó. E esse matinho aqui? Deixa eu ver os bois, quer? Olha aí, ó. Safadeza. Deixa eu ver os safadeza aí, rapaziada. Já tem três bois, velho. Tem que matar esses bois, com a carne dele. E ainda se aproveita, rapaziada. Olha, a carne da ovelha, mano. Que da hora, velho. Agora o que é topo, hein. Tem que ter uma carninha aqui assada agora. Gente, olha o que é que dá pra fazer aqui com lã de ovelha, rapaziada. Eu acho que eu vou... Matar outras ovelhas e eu sei aonde que eu vou matar. Lá na... Onde eu tô querendo os pinguins lá. Tá cheio de ovelha lá. Dá pra me pegar a lã deles lá. Aqui, ó. Tem coisa aqui que só faz com lã, quer ver? Acho que é essa aqui. Não, não é essa não. Acho que é essa. Também não. Tá aqui, ó. Aí, ó. Não, aqui é a armadura do Tatu. Depois eu vou fazer ela. Não sei o que tem coisa aqui que só faz com lã. Essa roupa aqui, macho. É roupa de frio, ó. Sou bom. Aqui em cima. Roupa de frio. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá aí, mano. É com seis que faz, ó. Tem que conseguir quantos? Três. Então se eu matar mais uma ovelha, dá certo. Então depois nós vamos matar todas as ovelhas, rapaziada. Lá onde eu tô querendo pinguins, lá tem, mano. Lá tem um monte de ovelha. E eu vou lá pegar depois. Mas vocês aprenderam agora como é que tira a lã da ovelha, né, rapaziada? Mano, top demais. Olha a colheita do meio aqui, ó. Olha a colheita do meio. Top. Aqui, ó. Oxi, Maria. Faz um machado pra mim. Calca lá de briga aí, rapaz. Bom, rapaziada. Mas eu vou ficando por aqui, mano. Já ensinei pra vocês como é que tira a lã da ovelha. E o próximo episódio nós vamos lá na... Lá não tem os pinguins, rapaziada. Porque a gente vai trazer os pinguins pra cá, mano. É, moleque doido. O próximo episódio tá insano, hein. Então não perda, rapaziada. Já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E tchau, brigado. Tchau, brigado. Tchau. 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 Tchau.